Encontrei um caminho que é bem melhor de viver Onde há paz, onde há vida, um amor maior por você E eu nunca havia experimentado um amor dessa dimensão Que me resgatou de todo pecado, encheu de amor o meu coração Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da multiplicação, nós cantamos ao Senhor com prazer Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da restauração, nós cantamos ao Senhor com prazer Todo dia, quando acordo, agradeço o meu viver Hoje eu sei que a vida é bela, que não há nada a temer Hoje eu tenho um Deus glorificado, exaltado em meu coração Ele é poderoso, santificado, a quem dedico a minha canção Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da multiplicação, nós cantamos ao Senhor com prazer Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da restauração, nós cantamos ao Senhor com prazer Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da multiplicação, nós cantamos ao Senhor com prazer Porque Ele é Deus de celebração, alegria que te faz renascer Porque Ele é Deus da multiplicação, nós cantamos ao Senhor com prazer Porque Ele é Deus